Esse aqui é um teste de coordenação motora caseiro, eu vi um vídeo com um parecido no canal do Psor Pardal, o vídeo, o link do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição para tu ver, e eu vi os que ele fez eram bem complexos assim para fazer em caso, então eu fiz um modelo bem simplesinho, utilizando fio de cobre, que tu tira no fio da luz ali qualquer, vai precisar de dois pedaços, um para ser essa ponta aqui e outro para ser fio enrolado por onde você vai passar isso aqui por dentro, vou precisar também de um twitter, é um alto-valante pequeno aqui, isso aqui tem 8 onz de impetância, uma chave liga desliga e um suportezinho para 3 pilhas, então você vai fazer o seguinte, uma das saídas aqui, ou polo positivo ou negativo, tu vai ligar direto aqui no alto-valante, o outro vem e passa por esse, pela chavezinha aqui e vem para a vareta, aí aqui vai ter ligado outro fio, esse fio que está ligado aqui, vem na caixinha, então tu liga ele aqui, aí tu encosta ele, ele dá um barulho ali, então aqui dá para testar a coordenação motora, encostou ele, faz barulho e começa de novo, se quiser esse arame aqui, ele pode ser dobrado do jeito que tu quiser, se quiser chamar para baixo, fazer outra curva, faz o que quiser nele aqui encostou ele, dá assim aqui eu colei tudo usando cola quente, o outro fio também colei, essas pilhas aqui são pelas pilhas pequenininhas de relógio aqui, de 1,5V cada 4,5V circuito aqui é isso aí pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo, se você gostou comenta, twitta o vídeo, se inscreve no canal, faz o que tu quiser e mais vídeos, mais vídeos de tutoriais e vídeo aulas, se encontra aqui no projetoscaseiros.blogspot valeu galera